A quinta turma do TST remeteu à Justiça Comum um pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos feitos pela Petrobras para equacionar o déficit da Petros, entidade de previdência complementar da petroleira. Segundo o colegiado, a pretensão não está relacionada à relação de trabalho, mas as relações jurídicas entre a Petrobras e a Petros, alheias à relação de emprego. Quem explica é o repórter Rafael Oliveira. A ação foi ajuizada por um aposentado da Petrobras que alegava estar sofrendo descontos elevados no contra-cheque. Segundo ele, os abatimentos seriam para recompor prejuízos causados por atos ilícitos cometidos pelos diretores da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, e pelo descumprimento do regulamento do plano de previdência. Em defesa, entre outros argumentos, a Petrobras alegou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo, mas o argumento não foi aceito pelo juízo de primeiro grau, que considerou a Justiça do Trabalho competente para analisar o caso. Contudo, no mérito, negou o pedido do aposentado, pois a alegada má gestão não poderia ser atribuída a Petrobras, mas a Petros, que não fazia parte da ação. De acordo com a sentença, a empresa não é responsável pelo aumento das contribuições, ela apenas repassa os valores ao fundo de previdência. O Tribunal Regional da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença, mas por um fundamento diferente. De acordo com o colegiado, a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar se a Petrobras, na posição de patrocinadora, teria violado as regras do regulamento do plano de previdência ou cometido atos ilícitos, que causaram prejuízo ao fundo. Isso porque essas questões dizem respeito às relações jurídicas firmadas entre a patrocinadora e a entidade de previdência complementar. Insatisfeito com a decisão, o aposentado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, reconheceu a transcendência jurídica do caso, pois a questão é nova no TST. No entanto, manteve o entendimento do TRT. Segundo ele, o pedido de reparação se baseia no suposto descumprimento de normas contratuais estabelecidas entre a Petrobras e a Petros e não decorre da relação de emprego. Assim, a quinta turma do TST enviou o caso à Justiça comum. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.